Fala galera, aqui é o Vilhena E bom, hoje estamos com mais um vídeo de mod aqui Eu sei que vocês curtem bastante as origens do canal aí Então sempre que der eu vou trazer um mod bacana pra vocês, demorou? Vamos pro vídeo que vocês vão curtir bastante, meu Beleza, estamos aqui juntamente com o Cotoco Saudades de você, Cotoquinho Inclusive o Cotoco agora que tem uma camisa, né? Pra quem não viu aí, eu não tenho nenhuma fácil aqui perto pra mostrar pra vocês Mas quem quiser, dá uma olhada aqui, o primeiro link na descrição Tem a camisa do Cotoco, que é a skin dele E também a camisa com a minha skin aqui Dá uma olhada lá, o design tá bem bacana, acho que vocês vão curtir Bom, e beleza, então vamos pro mod de hoje, que é um mod um pouco diferente Que é parecido com alguns mods que eu já trouxe aqui Meu, derrubei o Cotoco! Calma que ele nasce de novo, Cotoco Meu, desculpa por derrubar você Bom, o nome do mod se chama Instant Blocks Que seria algo de blocos instantâneos, né? Porém, vocês vão entender agora Bom, abrindo aqui o menu do Minecraft Você vem na setinha aqui e abre aqui Você vai ver que tem vários tipos de blocos Por exemplo, eu vou pegar esse aqui, Glass Dome aqui Porém, a gente não vai conseguir usar ele agora Porque, olha só, eu vou colocar no chão, tá? É um bloco normal E quando você clica nele, ele vai se transformar Mas, quando você clica com a mão Ele não vai se transformar Porque você precisa de uma varinha Pra fazer isso funcionar E essa varinha, você pode craftar ela Com vários tipos de materiais E dependendo do material que você craftar ela Você pode usar mais vezes ela, entendeu? Então, por exemplo aqui Eu tenho a de Iron Kill, que você pode usar oito vezes A de madeira, que você pode usar duas A de pedra, que você pode usar quatro E assim vai Diamante 52 E ouro 16 Então, eu vou pegar uma de diamante aqui Que é como a gente vai mostrar aqui A gente tem que ficar mudando toda hora, né? Então, olha só Eu venho com a varinha aqui, Kotoko Sai de perto, meu Sai de perto, porque isso aqui vai se transformar Um negócio gigante Clica aqui Olha só Porque ele virou Virou tipo uma cápsula, né? O Kotoko conseguiu escapar Ele tava ali no meio E sempre você sai de perto, meu Então, isso aqui cria tipo uma cápsula de vidro E aqui dentro você pode, sei lá Criar qualquer coisa, tá? Ele vem até iluminado aqui Embaixo ele cria com pedra normal Porém, não é algo muito útil Mas a gente tem umas coisas bem legais aqui A segunda coisa que a gente tem pra criar aqui É uma estátua, olha só Então a gente pode colocar aqui Um bloco com a cabeça de Steve E a gente clica o botão direito A gente pode colocar aqui Username do boneco Por exemplo, eu vou colocar aqui O meu boneco, olha só Vilena Vou colocar o meu nome Eu acho que é esse aqui o meu nick do Minecraft Olha só E cria a minha estátua Então, mano Isso aqui é muito fera Porque basicamente Você pode criar a skin de qualquer pessoa Com as cores certinhas com esse mod Olha só E ele, tipo Ele fica no Minecraft Você pode criar mapos e tudo mais Vai skin muito fácil Mano, curti muito isso aqui De você criar skins aqui Facilita muito A mais você que tem server Que quer fazer skin de todo mundo aí Olha isso Que facilidade Fica da cor igualzinha Você não vai conseguir encontrar Essas cores de lá no Minecraft Por exemplo, se eu vir aqui E clicar Para me dar o item Dessa lã aqui Ele vai me dar uma lã branca Que não existe Essa cor de lã no Minecraft O meu é de meio que modifica Nas origens do Minecraft Para poder criar Com as cores certinhas Então, qualquer skin Que eu colocar aqui Vai aparecer Do jeito padrão dela Tá? Então, vamos fazer Vou colocar um teste aqui De novo Olha só Vamos colocar aqui Eu vou colocar aqui O note Vamos aí Assim que escreve note Olha só Coloquei para gerar o note E olha só Então, criou o note aqui Com a skin dele Padrão Será que tem a asinha aqui? Não tem Ah, tem até aqui A capinha que ele usa Olha só Então, mano Muito fera Você pode criar aqui Várias skins Várias skins mesmo E elas ficam da cor Certinha Que é para ficar Olha só Muito fera, mano Curti muito isso do mod Está de parabéns Bom, e agora a gente tem Esse instant harvest block Aqui que é um pouco complexo Que eu vou explicar para vocês agora Bom, esse bloco aqui Funciona mais ou menos Como se fosse um bloco Para colher as coisas Que estão em sua volta Como assim? Olha só Eu vou colocar ele Entre esse bioma Areia, né Que é o bioma de deserto E o bioma de planta Aqui normal Onde tem árvores e tudo mais E vou colocar ele aqui Quando eu colocar ele no chão E clicar com a varinha Olha só Ele vai aparecer várias opções aqui E aqui Entre essas opções Tem aqui Capturar, sei lá Abóbora Melão Cana Batata Cenoura Enfim Tudo Cacto Então você pode marcar O que você quer Aquele colho aqui E aí você vem E coloca Harvest Ele vai capturar Tudo que está A volta dele aqui Que ele consegue Por exemplo Todas as árvores aqui Perderam o caule Porém ele replanta Então isso é muito útil E os cactos também Perderam a base dele aqui E vai gerar um baú Onde é desse bloco Que vai guardar Todos os itens Então olha só Quanta madeira A gente conseguiu aqui Só usando isso aqui Olha quantos packs de madeira Com apenas um clique Isso eu achei fantástico Muito útil mesmo Esse bloco Ainda mais pra você Que aí já está bem avançado Tem uma farm gigante Não quer ficar perdendo tempo Cortando madeirinha Por madeirinha Esse bloco aqui É mano Muito útil Bom depois temos aqui O Stunt Rail Block Que seria aqui Mais ou menos Uma criação de Sei lá Linha de trem instantânea Você coloca no chão Clica com a varinha E ele vai criar aqui Uma Uma reta Vamos dizer assim E essa reta aqui Vai até ele encontrar Com o primeiro bloco Ou seja Se eu colocar um aqui E apertar aqui Ele vai até encontrar Ah não Ele vai Ele não vai até isso não Eu pensei que ele ia Mas ele vai até Um limite Ele tem um limite de blocos aqui Que é esse limite aqui É bem grande até Você facilita bastante Você criar aí Vamos ver aqui Se eu colocar aqui E criar se ele vai subir Ah não Ele cava mesmo Então você pode aqui Criar bem mais fácil Cavando as coisas Por dentro de caverna E tá Você vai criando aqui Deixa eu colocar aqui Olha só Você vai criando Por dentro de cavernas E tudo mais Ele é bem útil Pra isso Porém Ele tem um limite Ele não vai pra sempre Pra frente Senão ia ser muito roubado Mas olha só O tamanho da caverna Que a gente cavou Em poucos segundos E colocando trilhos Então acaba sendo bem útil Pra você Sei lá No nether Montar algumas coisas Bem útil mesmo O próximo aqui É esse instante Schematic block E olha só Quando você cria ele Tá Esse bloco aqui Eu não vou conseguir Mostrar pra vocês Porque eu não tenho Nenhum esquema De estrutura Porque você tem que salvar Na ponto Minecraft Lá no post do mod Ensina como faz isso Porém eu esqueci de fazer Então Mas é bem facinho É bem simples Tá Lá no post Ensina tudo direitinho Aí você coloca o nome Da estrutura Que você salvou E ele vai gerar aqui Então você pode criar Qualquer coisa E colocar no seu mapa Que vai poder salvar É tipo o Word Edit Quem manja de edição Aí do Minecraft De mapas e tudo mais Sabe do que eu tô falando Por exemplo Você pode copiar Tipo essa ilha Que minha aqui E colar em qualquer Outro mapa Que você quiser Usando esse bloco Aqui Tá Basicamente Já parece que serve Porém eu não salvei nada Então não tem como Mostrar pra vocês O próximo bloco É esse bloco Um pouco diferente Aqui né Que chama Color Block Eu não entendi muito O sentido dele Porque é como se fosse Um bloco de lã Porém quando você coloca Um do lado Ele vai mudar a cor Olha só E você coloca aqui Ele vai mudando as cores Ó Então é meio Eu não entendi muito O sentido disso Ele vai criando Várias cores aí Eu acho que é pra você Tipo fazer mapas Tipo você não ficar Trocando de lã Você vai meter Nesse bloquinho aqui Você pode sei lá Montar uma firela Uma firela Montar uma fileira aqui E aí quando você for olhar Ela vai tá toda colorida Com esses blocos Coloridos Com cores diferentes Que são as mesmas cores Lá das skins Bom a gente tem Essas escadas aqui Coloridas também Olha só Você pode colocar Elas vão mudando de cores Também Mexe no sistema do jogo E também se você clica aqui Não acontece nada Ela só vai mudando de cores Essas escadas mesmo aqui Não entendi muito O propósito disso aqui Tá Porém Deve ter algum sentido Você usar isso aqui Em algum lugar Olha só Escaras coloridas Bela Sei lá Ela se adapta Ah não se adapta não Pensei que ela se adaptava Ao bloco que tá atrás Mas não tem nada a ver Olha só Ficou verde aqui Se eu colocar vai ficar É Não tem nada a ver com o bloco Que tá agradado Isso aqui é um bagulho Bem brisa do mod Que é tipo um skydive Skydive pra quem não sabe É queda livre Então olha só Vamos colocar aqui E vou clicar com o botão direito Ele vai criar várias coisas aqui Teleportar pro top Pode ir Pode ir Você pode colocar as cores aqui E olha só Vou gerar No sky top Teleportar pro top E olha só Tá feito aqui o sky top Vamos deixar ele carregar aqui Tem até uma escadinha aqui Acho que ele vai até o limite do mapa Que o Toco tá aqui com a gente Olha só Você pode cair aqui Infinitamente Você vai tipo meio que brisando aqui Tipo Mano Aqui alguém faria isso no Minecraft Mas olha só Tem até um bloco aqui Que eu acho que você clica nele E você volta lá pra cima É isso mesmo Então Meio brisado Porém Sei lá Você pode usar isso aqui Pra alguma coisa Vamos sair daqui agora Calma aí Meu Vai até o final do Aqui é a bedrock Calma aí É Vai até o final do mapa mesmo Aqui é a bedrock Então ele cava muito mesmo Deixa eu subir lá no topo E descer por aqui mesmo Que é o jeito Olha só O sky dive aqui de longe Vendo ele Vocês veem Ele é meio noiado Né Isso aqui Bom A gente tem também Esse instante escape layer Que seria como se fosse Uma escada de fuga Que você pode usar Por exemplo Você cai num buraco aqui Olha só Se eu não me engano É assim Você coloca aqui E clica nele E vai criar um negócio Até o topo Caso você coloque Sei lá Em um lugar aberto Ele não vai criar Ele vai aparecer ali Para você Que não pode ser criado Em lugares abertos Olha só Tá vendo This block only works Underground Esse bloco só funciona Embaixo da terra Cabeu um buraco aqui Até a bedrock Olha só Vou colocar um aqui E vou dar um aqui Olha só Ele vai criar uma Uma escada Para mim né Até o topo Lá do mapa Ele vai colocando Um toxinha também né Nas escadinhas E vai criar para mim Uma escada aqui Até o topo Do mapa aqui Para você poder sair Bem útil também Caso você se perca Numa caverna Você consegue sair Com isso aqui Bem fácil Eu vou mostrar De quatro em quatro blocos Porque senão vai demorar muito É Eu vou mostrar De quatro em quatro blocos Senão vai demorar muito O vídeo tá Tem bastante coisa aqui Esse aqui É uma casa de madeira instantânea Tá Nada demais Olha só Você pode construir aqui É uma casinha bem bonitinha Tá bem feita Até olha só Ela tem um degrauzinho Aqui para você subir Uma casinha aqui dentro Aqui no meio Tem o bloco principal Que você usou né Para construir ela E aqui tem alguns balzinhos Uma caminha aqui Duas fornalhas E só Então bem simplesinha Na casinha Porém bem útil A gente também tem Essa mini later block Vamos só Vamos colocar aqui Ele cava um buraco aqui Com água E um buraco com escada Então você pode minerar aqui Você cai lá embaixo Com a água E aqui você tem A escada para você subir Então não tem problema Que você cai aqui Não morre E pode cavando aqui Começar a minerar Ele vai aqui Que andar que ele vai Deixa eu ver Andar não Que camada ele vai Ele vai para a camada 12 do Minecraft Então na 12 você já acha de tudo Aqui já Até diamante Você consegue achar aqui Bem útil também Você não precisa ficar cavando Nem construindo escada Ele já faz os dois para você De um lado água De um lado escada Bem útil também Achei bem bacana isso aqui também A gente também tem esse Rug tree blocker aqui Que eu não lembro Mas vamos lá Ah ele coloca Ele faz gerar Uma árvore né Não sei se é uma ou várias Vou colocar aqui essa Não peraí Essa akakia Akakia não sei o que Vamos gerar aqui Vai Cria essas árvores aí Girou Ah ele gira uma árvore Dessa gigantona Para você poder colher Ah entendi Você pode mesclar isso aqui Vamos juntar aqui Duas árvores Vou colocar outra árvore gigantona Aqui Vou colocar aquela Da jungle Que é gigante Vou deixar ela mais grande Meu Deus Meu Deus O tamanho dessa árvore aqui Mano O absurdo O tamanho Mas porém Bem útil também Você pode fazer Sei lá Fazer uma casa na árvore Ou então Juntar isso aqui Com aquele outro Que você colhe E você vai dar Bastante Vai dar bastante Sucesso aí Na sua farm de madeira Também temos esse bloco aqui De água instantânea Olha só Deixa eu colocar aqui Ué Create over mill Peraí Vamos colocar aqui Dentro da água Então se vai ficar Dentro da água Instantânea water creator Ah a gente tem que ter Um espaço né Para não alagar tudo Tipo esse espaço aqui A gente coloca aqui E dá um instant Aqui ele vai preencher Tudo É isso? É mais ou menos Não foi bem o que eu queria Que acontecesse Acho que ele tem que estar limpo Vazio Sei lá Olha só Fiz um mini Lago aqui Vou colocar isso aqui E vou preencher Olha só Ele preencheu tudo de água Não pode ter esses matinhos Dentro né Eu não sei se aqui no meio Ele preencheu aqui embaixo Não vi isso Porém eu acho que preencheu sim Bem bacana aqui Você pode criar lagos Mais fáceis Aí né Você só cria o buraco E coloca esse bloco Ele faz o resto Para você Bem útil também Próximo bloco Que é esse bloco De sucção né Instant sucção O bloco Você clica nele Ah você tem que colocar Perto de líquido Tá Vou colocar aqui E é a função contrária Do Do outro bloco Lá De água né Porém aqui tem muita água Para ele sugar Deixa eu colocar Nesse laguinho aqui ó Aquele lá coloca água Esse aqui Tira água tá Ele tira E ele vira um bloco de água Se você coloca ele pode voltar Então olha só Você pode deixar aqui E ele vira um bloco de água Você pode quebrar o bloco É mais fácil do que você Ficar colocando bloquinho Tirando em toda a água né Porém ele só suga Até mil blocos né Então por exemplo Você viu que a gente Tentou colocar nesse lago aqui Não dá para você secar o mar Com esse bloco aqui Ia ser muito roubado né Secar o mar inteiro Com esse bloco aqui Ainda mais aquela dungeon nova Do Minecraft Você ia secar tipo O mar inteiro E já era Vamos aqui para os últimos Três blocos Que é esse aqui Instant pool block O instant lava block E o instant farm block Acho que todo mundo aí Já deve ter tido uma noção Pelo nome O pool block Você colocando ele E apertando com o negócio aqui Ele vai criar uma piscina né Olha só Uma piscina bem bacana Até olha só É bem simplesinho né Caso você queira colocar Na sua casa Não queira ter trabalho Acho que isso aqui Você pode sugar Com aquele outro bloco lá Deixa eu ver aqui O bagulho de sugar Aqui ó Vamos colocar ele bem aqui no meio E sugar A gente pode sugar toda a água aqui E também pode preencher Deixa eu ver Ele vai preencher tudo né Ele vai preencher só Essa parte de baixo Se a gente colocar ele Esse bloco Pera aí Eu vou sugar essa água aqui Vou sugar Vou copiar esse bloco Eu vou colocar aqui em cima E vou preencher aqui em cima Olha só Ele vai colocar aqui em cima Então a água E vai lá para baixo Acho que vai Não sei se foi lá para baixo Ou se ele sugou lá para baixo Deixa eu fazer de novo Calma aí Vamos colocar aqui E ver se vai cair aqui ó Calma Meu Coloca esse bloco aqui Beleza E aqui a gente coloca aqui Para preencher Não ele vai preenchendo em cima Ah não Ele preenche tudo mesmo Até embaixo Olha só que bacana Então você pode aí esvaziar E encher a sua piscina O que você quiser E o estante lava-block Vai criar aí Um bagulho de lava né Do mesmo esquema aí Que o outro cria né Você pode colocar aí no buraco Tem que ser até mil blocos né Por exemplo A gente pode colocar Nessa piscina aqui De lava Olha só Você coloca aqui Opa Fiz caca E não é A gente tem que sugar Primeiro aqui Calma aí Suga Tira Coloca aqui E a gente pode encher Essa piscina de lava E matar qualquer pessoa Que é ali dentro Não pula Não faz isso Instant farm block Que é o bloco De você criar uma fazendinha né Olha só Ele cria a fazendinha E com essa fazendinha Que você cria Você pode criar aí Ele coloca Se eu não me engano O que é isso aqui Não dá pra pegar Peraí Deixa eu pegar Seeds Isso aqui é o que É Semente também É só de semente Não vem é Semente também E semente também É não vem Eu pensei que vinha Só vem semente mesmo Eu pensei que vinha batata E se não é só vem semente E aí você pode vir Com aquele outro bloco Do começo Que eu mostrei O Havert lá né Coloca aqui no meio Você clica com o botão direito Peraí Com a wand aqui E aí você colhe tudo Na verdade Não nasceu nada Então ele não vai colher nada Só colheu dois cogumelos Que deviam estar Sei lá Na caverna aqui Bom e por fim O mod é esse Espero que vocês tenham gostado É um mod um pouco complexo Porém bem fácil de usar Acabou minha bateria da câmera Bem na hora que eu vou fazer o finalzinho Mas porém é isso Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Até o próximo vídeo Fui galera Tchau Tchau